Informações sobre o Negan nos últimos episódios de The Walking Dead, coisas que apontam o destino final dele. Alguma coisa muito triste vai acontecer com ele ali no final, pois é, pra você que tava com saudade, hoje é dia de vazamento sobre o final da série principal, The Walking Dead. Se você quer saber detalhes e tudo mais, cola aqui nesse vídeo e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo e tal? Tô muito bem, espero que você também esteja. Eu sou o João Victor, pra você que não conhece. E hoje sim, meu querido, tô de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo daqueles de vazamento, né? Vazamento sobre o final de The Walking Dead. As gravações já terminaram lá em março, mas até hoje eu tenho várias informações guardadas e chegam outras. Essa aqui em especial é uma que chegou essa semana pra mim. E algo importante que eu falei até num vídeo recente, cês diretos me perguntam sobre essas camisetas aqui, né? Pois é, como eu avisei no outro vídeo, fiquem ligados que alguns dias cês vão ter atualizações sobre como cê pode conseguir uma dessa aqui, uma do CRM também, por exemplo. Mas vamos direto ao ponto desse vídeo, clica no like aí, se inscreve no canal pra você não perder nada. E seguinte, meu jovem, hoje é dia de vazamento especial. Hoje tem partes desse vídeo aqui que dá pra eu confirmar que foram gravadas. Coisas que foram gravadas envolvendo o Negan no final. Tem uma parte ali no final que ainda não dá pra confirmar que foi gravada, que tá sendo muito comentada ali por trás, mas que também é muito importante. E no geral não tem como, assim como as outras informações, eu falar qual que é a minha fonte. Até porque eu vou ferrar com a pessoa e com várias outras também. Mas de qualquer forma, estamos falando sobre o final de The Walking Dead. Pois é, parte 3. E vamos começar com as informações porque tudo nesse vídeo envolve nosso queridíssimo Negan. Pois é. Primeiríssima informação, confirmação que chegou pra mim. No caso, sobre o dublê dele. O cara que faz as cenas de ação, as cenas mais complicadas envolvendo o Negan. Pois é, eu recebi a confirmação que o dublê principal dele das cenas de ação foi confirmado gravando nos episódios 21, 23 e 24. Desses últimos episódios aí. Então sim, nesses episódios podemos esperar cenas complexas de ação, de alguma coisa muito louca envolvendo o Negan. Era algo de se imaginar, mas vamos a fundo nas partes mais interessantes. Não sei se você lembra quando tava na época do final das gravações ali, no último mês, eles gravaram em Newnan, num hospital antigo. O mesmo hospital que aparece lá no final da décima temporada, só que no caso pra representar outra coisa agora. Pra representar o hospital de Commonwealth, como você pode ver nessa, que foi uma das imagens que saíram da ambientação do cenário. Teve essa outra aqui também que mostraram ambientando lá dentro. E a confirmação até então que a gente teve lá é que foram gravados zumbis entrando. Tinha alguns zumbis em volta, então a horda que invadiu o Commonwealth também e enrumou ao hospital. Essas que vocês tão vendo são algumas das imagens que a gente conseguiu na época, que vazaram dessas gravações. Cenas essas que na época aparentemente foram gravadas já pro episódio 24, que é o último da série. Só que também existem possibilidades de aparecer um pouquinho do hospital no episódio 23. Então não dá pra ficar claro. Mas a informação nova é sobre os personagens e atores que gravaram ali de forma confirmada. Quem que vai tá ali no hospital? Até então a gente esperava Daryl e Judith como principais. O motivo deles estarem no hospital, inclusive, é o ferimento que a Judith tem nessas cenas que foram gravadas em Griffin. Dessas imagens que vazaram. E sim, as informações novas que eu recebi confirmam os dois lá. Além deles também teremos Negan, pois é. Maggie, sim, também confirmada pelas informações novas que eu recebi. Carol também vai tá nesse hospital. Esses são os personagens que aparentemente vão estar envolvidos na cena do hospital. Ou seja, é os que dá pra confirmar por enquanto. Mas aí vamos ao ponto do que que acontece ali. Que envolve principalmente o Negan salvando a galera. Essa é a informação bem interessante. De acordo com o que me foi passado, sim, isso mesmo que você tá vendo. O Negan vai usar mais uma vez a estratégia de sussurrador pra poder guiar a horda e tirar a horda do hospital exatamente. Com essa máscara, aparentemente. Foi isso que gravaram lá e é uma nova informação que tá chegando. Aparentemente ele guia essa horda, tira ela do hospital e vai pra floresta junto com essa horda. Daí ele desaparece dos outros personagens. Sim, pelo que eu fiquei sabendo também, parte dessas informações foi confirmada também por um grupo bem conhecido. De moradores bem próximos lá da região. Que é um grupo do Facebook privado chamado Not Dead Family. É um grupo bem conhecido por vazamentos há muitos anos. Mas também bem conhecido por ter parado de fazer muitos vazamentos, ter ficado mais privado e não ter deixado ninguém mais entrar de uns anos pra cá. E eu não tô falando que eles confirmam tudo isso, mas parte dessas informações já estavam lá nesse grupo. Mas continuando, daí a gente direciona pras informações do Negan no último episódio. Que já eram escassas e continuam um pouco escassas. Porque essa nova fonte de informações diz que o que dá pra saber é que depois disso de levar a horda pra floresta, ele não volta mais. E também, nos últimos dias de gravações da série, o Jeffrey gravou cenas na floresta sozinho. É isso sobre o finalzinho do Negan ali, até onde a gente sabe. Pra quem não tinha nada, já é bem útil, né? Tem também informações sobre episódios anteriores, sobre a perda trágica que ele vai ter. Mas no geral, sobre esse final do Negan em si, se realmente for esse ponto que forem colocar na série, meio que se enquadraria como uma despedida um pouco heróica do personagem. Mas também rica em mistérios. Porque como eu disse, não dá pra ter tanta informação a mais sobre o finalzão mesmo. Então pode ter uma morte ali na floresta, ele pode reencontrar novas pessoas, ele pode ser o contrato com o Rick de repente, ou ele simplesmente pode ir embora e só aparecer na série lá junto com a Meg. Mas vamos parar de especular e vamos ao que interessa, que são os outros novos spoilers dos episódios anteriores. Porque assim, eu consegui mais uma confirmação de morte que foi gravada agora no episódio 22, isso mesmo. Uma morte não tão importante em nível de personagem, muito importante, mas que é muito triste pro próprio Negan. Vocês já devem estar imaginando quem, pois é, foi confirmado pra mim que gravaram a morte da Anne no episódio 22. Exatamente. Não temos detalhes de como ela morre, só que gravaram essa morte nesse episódio e que vai ser algo extremamente triste e impactante pro Negan. Muito provavelmente influenciando no que vai ser o final dele na história. Sim, meu querido, no que vai influenciar o Negan eu não sei, mas que tá confirmado que gravaram a morte dela no episódio 22, sim. Mas claro que dá pra imaginar como que isso deve impactar o Negan, porque é a nova esposa dele e ela, inclusive, apareceu recentemente dizendo que tá grávida dele. Isso faz a gente pensar várias coisas. Será que não vão deixar o bebê nascer então? Porque eu acho que esses últimos episódios se passam num período curto de tempo. Será que o Negan vai perder mais uma esposa junto com a possível descendência dele? Tipo, não vai ter nada. Aí vai ser totalmente devastador pra ele. Não sei dizer exatamente, mas eu sei dizer que tem um ponto que eu tinha até mostrado recentemente que colabora mais pra essa ideia. E que agora, sabendo dessa informação, dá uma justificativa pra isso. Que é aquela informação de que Hilary Burton, a própria esposa do ator do Negan, gravou de novo pra The Walking Dead, agora pro episódio 23, pra ser Lucille novamente, que deve aparecer em um flashback, né? Já que Lucille morreu no início do apocalipse. Isso aí é a provável justificativa. A nova esposa do Negan, que ele botava feio em uma nova família e tudo mais, morre. Isso faz ele lembrar da Lucille. Talvez os traumas da questão da Lucille que prendiam ele voltam de novo. Pode ser alguma coisa nesse sentido, mas vamos continuar com as outras informações. Além dessas informações que eu falei, agora uma que não dá pra gente confirmar ainda, mas que tá, assim, quase se confirmando, é sobre o que vai acontecer com o Negan quando ele for prisioneiro de Commonwealth, ali por volta do episódio 22, que eu tinha vazado pra vocês. A informação é que, aparentemente, como eu mostrei pra vocês nas imagens no dia que eu tava lá, ele vai ser levado pra Alexandria, vai passar por trabalho forçado lá, e além disso, vai passar por trabalho forçado em outro lugar, que seria uma construção de uma linha de trem, ou reparo, alguma coisa assim, né? Ele vai ter que trabalhar numa linha de trem, forçadamente. E temos uma imagem que o ator postou na época das gravações ali, por volta do episódio 23, 22, que comprova e aumenta a possibilidade disso. Que é justamente essa imagem que, se eu não me engano, o ator postou dia 27 de fevereiro, pois é. Tavam ali entre o episódio 22 e 23, em que você pode ver ele como Negan, com uma roupa de frio e tudo mais, segurando algo que pode justamente ser um martelo ou alguma ferramenta. Ele tá do lado do Greg Nicoteiro, que é um dos produtores, mas você pode ver a linha férrea aqui, sim. Como justamente se ele estivesse trabalhando aqui nessa cena. E de fundo, bem aqui, ó, debaixo das pernas do cara, que é até um ângulo bem inapropriado, mas dá pra você ver que tem um soldado lá de fundo, sim, também. O que indica que a cena é um soldado, ou mais de um soldado, fazendo pressão no Negan, obrigando ele a trabalhar, inclusive, ele tá com o rosto machucado aqui, vai ter apanhado, vão sofrer muito nas mãos de Commonwealth quando virarem prisioneiros. Pois é, meu querido, no resumo, vira prisioneiro, perde a mulher, fica muito triste, é obrigado a trabalhar na linha férrea, depois acontecem reviravoltas, ele salva o pessoal no hospital, tirando a horda de lá, e desaparece e ninguém sabe o que acontece com o Negan no final ali, se ele só vai embora, se morre, qualquer outra coisa. Coloca nos comentários o que você acha sobre isso, lembrando que, como eu tenho ressaltado várias vezes, pontos de morte, tipo a da Anne que eu falei aí, podem acabar mudando, porque, como eu disse, eles gravaram várias coisas de formas diferentes. Mas eu acredito, sim, que a Anne deve morrer no final. Enfim, clica nesse like aí, me ajuda muito na divulgação, se inscreve no canal pra você não perder nada de novidade que tá vindo aí. Tem muito mais coisa que você não quer perder, e no mais é isso aí, um abraço. Fui!